Graças a Deus, não se preocupe mais A ti será melhor, meu Deus O rei, o rei, o rei, o rei, o rei O rei, 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 o rei Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me